Hoje não vai ser igual as outras. A ideia é fazer reviver o glamour da Hollywood dos bons tempos. Afinal, 1988 foi um grande ano para o cinema. Os filmes americanos tiveram boas críticas e excelentes bilheterias. Esta não deve ser uma festa do Oscar igual as outras. Pelo menos é o que promete o produtor do show, Alan Carr. O mesmo que fez o filme Greasy e o show musical, La Cage ou Folle. O que ele quer de volta é o glamour da velha Hollywood. Reparem logo no número de abertura. No palco do Shrine Auditorium, em Los Angeles, vai ser recriado o ambiente do nightclub Coconut Grove, o lugar mais chique da Hollywood dos anos 40. E enquanto duas fãs mostram-se deslumbradas, em volta estarão relíquias do passado, como Roy Rogers e Dale Evans, Alice Faye, Tony Martin, Sid Charisse, Dorothy Lamour. Essa é a velha Hollywood. Mas haverá também um número especial para a Jovem Hollywood. É um grupo de jovens atores que vão cantar uma música chamada Eu Também Quero Ser Um Vencedor do Oscar. Escrita especialmente para a festa por Marvin Hamlisch, autor de Corus Line, e Fred Ebb, letrista de cabaré. Mas não se assustem se não reconhecerem os rostos. Desta garotada, só os sobrenomes são famosos, como Tyrone Power Jr. ou Patrick O'Neill, filho de Ryan O'Neill. Outra novidade da festa de hoje é que não haverá um único apresentador. Serão vários astros convidados que vão apresentar-se em duplas. São os quatro C's, como diz o produtor Carr. Os compadres são amigos, como Sean Connery e Michael Caine. Os co-astros, que fizeram filmes juntos, como Dustin Hoffman e Tom Cruise. Os casais casados, como Bruce Willis e Demi Moore. E os companheiros, casais que só vivem juntos sem terem se casado oficialmente, como Ryan O'Neill e Farrah Fawcett. A festa do Oscar tem ainda outra modificação importante. Acabou-se a história de se anunciar o vencedor com a frase tradicional. The winner is, deste ano em diante, a frase mudou para The Oscars Goes To... Daqui a pouquinho, você vai saber para quem o Oscar vai este ano.